Então nós vemos aqui hoje que de fato nós nos reunimos aqui juntamente com as mulheres para prestar adoração a um só, que foi cantado aqui e outro igual não há. Então a nossa adoração é levada a Ele. A nossa adoração é levada a Ele. Ninguém que vai vir aqui pregar, ninguém que vai vir aqui cantar vai receber glória nenhuma, porque a glória é dEle. Porque o que nós fazemos, se você sente a presença de Deus aí, é na dependência dEle, dependência do Espírito. Se não tiver a presença de Deus, a pregação não vai adiantar nada. Se não tiver a presença de Deus, o louvor não vai adiantar nada. Vai ser simplesmente barulho. Aleluia. E muito interessante quando a missionária disse antes de louvar aqui, irmãos, eu aprendi também que nós devemos adorar para sentir e não sentir para depois adorar. Se você está com esse sentimento aí e ainda não sentiu ainda, então adora que você vai sentir. Não é eu que estou te prometendo, não. É uma experiência que eu tive com Deus. Adora e vai sentir a presença de Deus. Aleluia. Florescer no deserto. Que tema, irmãos? Que tema é esse? Florescer no deserto. Já dou parênteses para você aqui nesta noite. Seja qual for a sua necessidade e a sua dificuldade. É seguido no processo. Que o propósito vai ser cumprido na sua vida. Oh, aleluia. Alguém já entendeu? Ninguém é vitorioso sem passar por um processo. Quer ser vitorioso? Persevera no processo. E vai ser vitorioso, aleluia. Se coloca sobre os pés. Se coloca sobre os pés. Nós vamos fazer um coral bem lindo aqui nesta noite. Eu tenho certeza que você vem aqui para adorar. Então nós vamos adorar. Diz assim. Eu tenho Deus. Agora o Senhor. Você está profetizando por você. Mas eu não me encerra a sua dor Não há medo de me encerrar Não há medo de me encerrar Em uma coisa que mais alegria Eu aprendi a sua dor Eu tenho, eu tenho Sou o mundo da noite, mas alegria Ela vem pela manhã, meu tempo, meu tempo A vida da piqueira não pode estar A vida da piqueira não pode estar Toda a vida me alegra Toda a vida me alegra Toda a vida me alegra É pra rasgar o céu agora! Toda a vida da piqueira não pode estar E não haja fruto da vida E o produto da riqueira não pode estar Toda a vida me alegra 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 Sorprendendo uma noite mais alegria Ela vem pela manhã, meu tempo, meu tempo O Senhor é dando uma noite, mas a alegria Era bem pela manhã, eu creio, eu creio A linda, que aqui queira, eu vou descer Que não haja tudo na mente, que o tronco não libera A linda, que aqui queira, eu creio A linda, que aqui queira, eu vou descer Que não haja tudo na mente, que o tronco não libera A linda, que aqui queira, eu vou descer A linda, que aqui queira, eu vou descer A linda, que aqui queira, eu vou descer Você acabou de abrir sua boca, falou que pode te faltar tudo, mas toda vida você vai ser alegre É, foi você que disse, e eu não falei nada Não, até você fala nada, mas você disse E aquele que é fiel para cumprir, ele estava aqui E eu vi o que você falou Então se você falou, eu acredito que você está convicto É um Deus que você serve Eu tenho certeza que você está convicto Aquele que veio na terra, aquele que morreu e ressuscitou O terceiro dia E se você é convicto disso, você vai adorar E dizendo que a tua vida está nas mãos dele Aleluia Segura Segura E por que ele Eu posso ver Eu posso ver Mais uma vez pra gente encerrar a paz com vontade, com vontade E por que ele E no meio Eu posso ver Amém. 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 A gente precisa entender o que Deus está falando. Amém. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta só um mês de esperar o que Deus virá a você Mas quando Ele estende as suas mãos É a hora de vencer Não ouve, simplesmente ouve Mas só eu não ouve Preciso ouve, tá só pelo ouve Não, não, então eu não ouve Então vai, 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 vai Eu vou dar um mês, eu abri o caminho Eu vou dar um mês, eu vou dar um mês O que ela usa, mas nunca consigo mudar Ele abre a porta, a gente tem que passar Ele trabalha pra viver, eu confia Mas nunca consigo, se não eu te diga Ele abre a porta, a gente abre a porta, a gente abre a porta Quando ele encerra as suas mãos Eu vou dar um mês 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 Amém. Amém.